No final de 2014, a Editora Abril fez uma reformulação. E aí nasceu a unidade Arquitetura e Design. Está aqui com a gente o Tiago Afonso, que é diretor de Marketing e Publicidade desta unidade. É bom ter você aqui. Muito obrigado pelo convite, Raul. Prazer em estar aqui. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa unidade. Quais são os seus produtos? Nosso portfólio é formado por três marcas, basicamente do meio print, que é a Casa Cláudia, Arquitetura e Construção e Casa Cláudia Luxo. Embora sejam revistas, também têm suas versões digitais. A gente tem o portal casa.com, o maior portal de decoração e arquitetura em língua portuguesa do mundo. E agora, desde o final do ano passado, a maior mostra de decoração das Américas, Casa Cor. Casa Cláudia é um título que fala rapidamente a todos nós. Como que vai esse produto? Qual é a sua tiragem hoje? Sua venda em bancas? Suas assinaturas? Hoje, esse é um título, como a gente tem visto, um comportamento bastante comum nas revistas. É um título que tem a maior parte da sua circulação voltada para assinantes. A gente vê um crescimento forte daquelas pessoas que querem a comodidade de receber a revista em casa. E isso representa cerca de 80% da circulação total da revista, que está girando hoje em torno de 140, 130 mil exemplares por mês. E no caso, arquitetura e construção? A arquitetura é uma revista mais de serviço. Ela te ensina, ela traz para você aquilo que você deveria saber se você pretende construir. Bom, sua responsabilidade, você já introduziu, Casa Cor. Quantos mercados? Em 20 mercados. 20 mercados no Brasil, 4 no exterior. São ações anuais? Anuais. Cada uma das mostras acontece... Na verdade, duas dessas mostras são bienais, mas todas as outras são anuais. Aqui em São Paulo, nós seremos em que período e qual local? Em São Paulo, a mostra abriu no dia 26 e vai até 12 de julho no Jockey Club de São Paulo. Ali nós seremos quantos ambientes apresentados? Poxa, esse ano a gente incorporou um conceito que havíamos monitorado ao longo do ano passado, do menos e melhor. Então a gente tem uma redução do número de ambientes, serão 76 ambientes, já foram quase 100. Mas para conseguir fazer menos ambientes, tivemos que construir casas novas, porque os ambientes que a gente tinha no Jockey não representavam a diversidade de arquitetura que a gente gostaria de representar na mostra. Você diria que essas são novidades para Casa Cor São Paulo? Essa é a primeira novidade, menos e melhor, a sensação de que as pessoas consigam, de forma prazerosa ver todas as referências e não se sentir numa maratona. Acho que a segunda novidade é investir no tema da brasilidade. Isso foi um tema e um desafio dado aos arquitetos, que conseguiram representar lindamente a diversidade de produtos e de influências culturais que o Brasil oferece. E a terceira é o compartilhar. A gente integra espaços de contemplação, espaços de respiro entre ambientes, para que as pessoas aproveitem o passeio, aproveitem para fazer outras atividades comuns da cidade, como sentar para tomar um café ou tomar um vinho, dentro do conceito de Casa Cor. Nós temos aí várias marcas se apresentando. Qual é o objetivo, além de mostrar o produto em si? Qual é o conteúdo que elas trazem? Esse é um movimento interessante que a gente tem notado. A gente tem ouvido muito falar sobre a questão de content marketing como estratégia de comunicação e a gente percebe que as marcas mais maduras usam, inclusive, as suas estratégias below the line para ativar e gerar conteúdo para as suas estratégias de content marketing. Alguns exemplos. E aí, é legal porque a gente tem, pelo menos, eu listei hoje, ao longo do dia, uns 10 exemplos de marcas que estão fazendo isso na Casa Cor. Vou dar alguns grandes. A Renault, novo patrocinador nacional. Então, a gente está construindo garagens Renault em cada amostra, ambientada com referências do posicionamento de cada produto. E, associado a esse pacote, e só foi viável para a Renault fazer esse tipo de ativação na Casa Cor, a Abril está desenvolvendo, com a Quatro Rodas e Casa Cor, um site para eles explorarem as possibilidades de cada carro e dos ambientes. Há um concurso associado à native advertising, que a gente vai produzir por mostra, por um exemplo, associando objetos de design aos carros. A gente usa a plataforma e também estende essa comunicação no mundo digital ou, muitas vezes, no mundo print. O caso de Brilha. Brilha é o nosso patrocinador de lâmpadas de LED. Ele usa a plataforma para gerar educação e mostrar para as pessoas como já é avançada a tecnologia de LED, como ela já consegue promover uma série de tipos de iluminação diferentes e atender as necessidades decorativas, mas também de olho na economia e na durabilidade. E, a partir dessa diversidade de ambientes que ela produz, ela cataloga isso. Vai produzir um catálogo, vai produzir anúncios para nossas revistas com conteúdo e uma série de conteúdos educativos em vídeo, texto, para o site portal casa.com. E aí, dentro desses exemplos, eu acho que a linha comum de todas as grandes marcas maduras que estão usando o Casa Cor, eu percebo esse movimento. Below the line, associado à produção de conteúdo, para solidificar as suas estratégias de content marketing. Maravilha, Tiago. Muito obrigado pela tua presença. Sucesso constante, tanto nos títulos como, especialmente, na Casa Cor. Obrigado.